o que é o que eu achei que ela é que nem capa aqui por ninguém falou que é isso que é isso sem arma o compensador de ar compensador de ar aqui mano como assim velho caralho vem tá graudão assim aí puxi mano vai lá com o tenente vai com o tenente você vai deixar o tenente ruxar sozinho lá doido eu tô esperando você também né pô eu vou dropar prioridades né que isso eu preciso uma mira curta ainda pô senão eu não consigo trocar de beril né meião tem meu tem vermelhão acreditei aqui em cima bazuca aqui em cima eu não vou pegar em ela ia em salve de mim valeu para deixar o like eu tenho um poder nas minhas mãos a bazuca a brazuca eu vou ter que tacar esse morteiro aqui calma aí não não será não não pode jogar pô eu tô falando aqui com o meu plano na live aqui eu não tenho eu não tenho impressora o que é isso e o cara andando de pular de fora ali velho em cima do do bagulho ali o que é isso e aí o que é isso e ninguém caiu Claro é, ela tirou lá no meio, é um lá, pô. Sei não, hein. Outra birilzinha aqui. Preciso de mais munição pra ela, pô. De que? Biril que tem dentro, tem dentro aqui, ó. Opa, cara no meio, lá em cima. Caiu aqui no meio. Ele veio pra baixo, tá? Tem uma mira curta aí, não? Vocês não viram uma mira curta aí? Não. 2x aqui, sir. 2x, serve? Acho que ela é em cima. O que é o atinete? Ela é em cima. Eu não tenho mira longa, tal, nem nada. Vou dar uma bazucada nele, né? Aham. Mas é meio moiado dar uma bazucada daqui. Hum, quero ver da cara ali. Tomou uma. Flopei. Em cima? Onde é que ele tava? Marquei. Bora roxar ali, velho? Ou é meio aberto? Eita porra. Ah, mano. Que isso, velho. Tá chegando aí, tenente. Tá aí, tenente. Vou tentar ir pra dentro. Vou tentar ir pra dentro. Vou tentar ir pra dentro. Tá chegando mais outro aqui. Ele tá subindo aqui, ó. Tá subindo aqui. Subindo. Desculpa. Bem no meu pingado, no meu pingado. Ele tá. Entrando aí. Correlando, tenente. Foda, velho. Escada, velho. Escada, velho. Chegou outro time. Ah, velho. Os caras... Ah, da onde, mano? O cara nem tinha visão de mim. Oxi. Salve, Javier. Foda, velho. Nossa, velho. O cara me matou no ar, mano. Salve, Javier. Salve, Camila. Valeu por deixar o like aí. O que é, Javier? Só de boa, mano? Travou, não, Dini. Aqui tá de boa. Carai, velho. Só porque eu matei todos os caras, os caras chegam finalizando, mano. Aquecimento, Chico. Aquecimento. Aquecimento, Chico. Aquecimento das potrancas. E morreu. Não, mas aí. Mas levei três comigo ainda. É, porra. E aí, Javier. Só de boa, mano. Será que demora muito pra atualizar lá o... O pub de report lá? Ah, não sei não. Por quê? Pra gente ver se não era nenhum streamer. Será? Daqueles três ali. Por que você acha que era? Porque eu sempre vejo aquele... Aqueles sales lá. Ah, tá. Fortnite ou babadee? Parabéns. Utilizador selecionado hoje, 18 do 5. Participa agora do nosso questionário sobre hábitos de consumo e você pode vencer 1.200 no seu supermercado favorito. Vai. Para lá, rapaz. Acho que eu vou cair igual o pé. O que eu gasto? 1.200 in? Não. Tô de boa Ganha 1.200 Aí você tem que depositar milão Pra poder receber 1.200 Quero receber, né? É Tenente? 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 Pro mercado tupi Pula, Tenente O que é no hotel, mano? O que é no hotel? Ah Vamos Tenente! F, Tenente, mano Bah, Tenente Salve, Ana Luisa Valeu por deixar o like aí, Ana Luisa Hum, mano Ele tá caindo bem pra ir no ringue, hein? Ou no cassino, mano Pois é Eu vou virar, mano Eu vou cair aqui Bora, bora, bora F, Tenente Muito F Muito F, Tenente Primeiro do dia, já Olha os caras lá em cima do bagulho, lá Ah, peguei um binóculo, mano Tem bala, velho Peguei a dica Eita Salve, Lourdes Salve, Lourdes Valeu por deixar o like Se eu passei por uma mochila, eu não vi, mano Eu queria uma mochilinha Deve ter aqui em cima, pô Pelo menos na mochila Hum, M249 Tem mochila aqui, mochila 2 Obrigado, hein Vou jogar de Rambão, mano Não tô nem aí Beleza O bagulho é apelar Outra mochila aqui Deixa eu subir minha vida aqui De volta Tem birico É... Tem uma máquina de birico aqui na minha frente Ó o Renan Fiorini, mano Ele tá aqui perto Ó aí, ô Tenente Ai, que você tá longe, pô Ele vai tá aqui em pecado Mano, o Renan Fiorini, mano Mataram ele, velho Mataram ele, coitado Não foi isso não, velho Mano, ele é youtuber, mano Ele é famoso pra caralho, velho Quem acompanha o Renato Garcia lá Os guri tudo Sabe quem que é ele É os guri Júlia Fresco Júlia Fresco Desculpa, eu só acompanho o Graxa Ferreira Caralho, caralho Caralho, velho Caralho Caralho, mano Cuida pra não se afogar, hein, velho Calma aí, calma aí, calma aí Que isso, velho Mostra a satisfação, mano Que isso, velho E aí, bora puxar? Bora puxar, cadê o outro? Ah, onde é que ele tá lá, ó Vem de boa Mano, eu não tenho um kit, velho Eu também não Só tenho oito bandagens, velho Vou pegar mais aqui Tô vendo que a vida vai ser difícil Eu ia pegar um kit lá em cima E começaram a atirar em mim Bora subir por aqui, ó Não, bora pras casas do lado aqui, pô Bora, bora Vou subir aqui e pegar o kitão Pera aí O kitão salva vidas Se eu não tomar tiro Tem que usar ele, né, velho É Yeah Você me enganou, Graxa Não tem kit aqui, não Não tem, não? Não tem, velho Pegaram, então, pô O cara na janela Tem sim, tem sim Toma Marca, marca Eita, porra, boa Qual? Lá no prédio, lá Ele caiu lá, já Caiu direto? Não Qual deles? Marca, marca Tá naquela janela, lá, ó Naquela janela Eita, porra, ele é atrás, Graxa Ai Não é do time dele, não Cadê esse cara que atirou em você? Sei lá, mano Ele tomeu o pé Será que ele tava em cima daquele prédio, não? Tem que achar aqui, tipo É Eu consigo dropar um pra tu, se quiser Não, pô Olha aqui, uma cara aqui, mano Eu quero, eu quero Eu tenho uma mira seis, mano Você quer? Eu tenho uma oito Tô com a oito já Guarda pra mim Guarda pra mim que eu tô chegando Vou pegar essa cara Você quer a cara ou a mini? Vou pegar a cara, vou pegar a cara Tô com uma mini aqui É que eu tô no prédio mesmo, velho Chegando aqui, chegando aqui Atravessando na boa Vem junto de mim Nossa, caí e morri Ah, pulei sem querer, velho Não era pra ter pulado Credo, Júlio Pelada, velho Entrou pela porta Ah Quase que eu mato ainda, velho Olha o tenente capotando o carro Nossa Caralho Caralho Salve, minha tia Valeu por deixar o like aí, minha tia Salve, Marcos Vinicius Valeu por deixar o like aí, mano Salve, boa Tá meio frio aqui, pô Tá meio frio aqui, pô Deixa eu ver que tá mais de boa Tá 11 graus É doido, é só isso? Ah, não sei se alguém não tivesse tirado meu negócio aqui de ver a temperatura pelo PC aqui Eu ia saber E eu? Ei Parpa Quem que é a sonoplasta, mano? Tá me convidando aqui Bora Mas vou olhar aqui pelo celular por 10 graus Eu tô fazendo uma fuxica aí, achei que tava caindo Neve Tá desse jeito aí, pô Igual tá aí, ó No mapa Onde você mora, tenente? Que estado? Sul, pô E aí, tá frio? De que lugar você é? Sou do noroeste Qual é o nome da cidade? Gramado São Carlos, Tocunduva, 3 de maio Santo Cristo, Tuparendi Tá 12 graus aí, gente 11 12 Tô vendo aqui agora, ao vivo No meu tá 11 E amanhã vai fazer 16 Agora tá 13, atualizou 13, 13 graus Subiu, tá ficando mais quente É, é porque tu tá vendo agora, ó Eu tô vendo aqui Ó Caralho, já tirou aqueles 2 graus Deixa eu ver em Santa Rosa, tá quando? Cara, cara, tô dando gulo aqui Castelo? Bora Onde? Bora 12 Castor Delícia Mano, aqui A nossa cidade aqui Foi a mais fria do estado, mano Pra você ter ideia Mais fria faz 10 graus Muito bom Que 10 Que 10 graus Ó Ó o Pablo, rapaz Ó Que Pablo Tenente é doido Salve Salve Pablo Valeu pela desentir essa estrela aí, mano Tamo junto Só não entendi Por que não apareceu ali Pro bagulho falar ali, véi Como assim? O Pablo que logo menos vai tá com nós aí Rolo É meio mal, pô Meio? Mano Eu confundi com a bolinha lá atrás, tá ligado? Que eu pensei que era o Valeu, mano Valeu pra deixar o like aí, ó Pega, pega a arma, tenente Pega Mano, eu morri demais Cadê os cara? Vou tacar fogo Ih, o cara aqui Manda de lobby Ah, velho Finaliza aquele Caraca, finaliza aquele safado Caraca, nas costas também, tá? Mano Toma, morremos Ah Não atirou, velho Mas eu finalizei o parceiro dele Não é Putz, não era, véi É, alguém ficou assim Alguém ficou... Ah, velho Mano, deu F demais, véi Ah, tá louco E agora Ele veio na sede Porque o maluquinho, véi Eu finalizou o tenente, ela Cara, é louco Ele acha que eu ando só, né? Ele acha que eu ando só Não, tipo Ver os caras entrarem lá, né E tal, mas não Mano Eu peguei um quitão, véi Eu ia tentar levantar o tenente Só que daí o cara deitou o Júlio Aí ferrou tudo Se eu tivesse pego o quitão e a doze Aí ia dar bom, mano Eu me enrolei lá Não sei o que eu peguei, véi Só sei que eu peguei a doze No lugar do quitão Viu, mano? Viu? A página subiu nível aí, pô Os caras liberaram o bot pra nós O Facebook liberou Esse aqui é rico, ó Comprou o passe Esse aqui tem cara que eu compro Todos os passes Tem dinheiro? Tem mesmo Esse aqui parece uma árvore de Natal ambulante Eu acho muito feio essa roupa, mano Como é que compra? Ah, velho Eu acho da hora esse casaquinho aqui Fica piscando, mano Nada da ver, velho Olha Esse nariz é da hora também, velho Só porque não tem dinheiro pra comprar Olha só Que coisa feia, velho Olha o que tem na minha cabeça aqui Olha o que tem na minha cabeça aqui, tenente Foda-se Foda-se Tem que ser o BNB, é? Tem que ser o BNB, é? Ah, agora é ele que fez agora Eu queria esse aqui, ó Para, para, para Isso é acabado Eu queria essa roupa aqui, ó Igual do Vibe, mano Essa roupa é massa pra caralho Aqui, ó Na minha frente Quer ser o Vibe? Quer ser o Vibe? Tem um, mano Só que tem um que é rosa, velho Isso aqui, ó É massa demais, velho É muito top Ah, não Parece de natação, velho Salve, Edna Araújo Valeu pra deixar o like, Edna Não gostei, não Boa mesmo Essa sustenência saia Ah Desumbindo Mano Aí o cara quer ficar atirando todo mundo, mano Vamos quicar esse cara Não, não O cara hoje tá inspirado, velho Pô, muito traíra, mano Vamos quicar ele no nosso time Não, a roupa é de grife, velho Vamos cair rossã aqui, porra A rossã é de lei, né Mas é outro rossã, porra Rossã é prisão, porra Ah, então tu fala, porra Fala prisão, então, porra Agora que eu vi que é rossã prisão E rossã Rapaz, é rossã, porra Senhora Troyer A rossã lá se dá É esporte da sem medo Da com medo Porra Olha Olha Perdom Perdão Perdão Mano, eu vou cair em cima, velho Em cima desses buracos aqui Vamos ver se dá pra cair lá dentro Já desce lá pra curar Mano, não caiu ninguém aqui, velho Sério isso? Aqui tem uma coisa aqui, pô Aí, ó E, Edna Aí não entra aqui É bom te cair assim, pô Pra não me esquentar, velho Porque tá foda, velho Esquentar o quê? Tô tudo na partida inteira Oi? Oi? Ai, beleza Esquentar o quê, mano? Esquentar, porra Esquentar o quê? Esquentar a mira Esquentar ou aquecer? Ih, não é a mesma coisa, pô? Não Não Esquentar é... Essa cabeça é de quem, pô? Essa cabecinha aqui de urso É tua Acabou de pegar aí agora Olha aqui, pô Da onde? É a sua, Graxa? Não, mano Eu tô de coisa É a sua, ô, Tenente Você que pegou, velho É que o respaw O lob era aqui, né, mano? Alguém entrou aí e largou aí Caraca, velho Na verdade, quem jogou de cima O bagulho aqui Pega a cabecinha ali, poder Mano, eu acho que tem gente aqui, velho Ouvi, passa aqui fora Tá entrando, então Não vou dar mole, não Do lado é um coalo no chão, velho Um bonezinho Peraí, eu não achei uma arma ainda, mano Cadê? É o macar? Eu queria uma beril, velho Não é pedir muito É assim É nada Não, jamais Eu queria uma berilzinha, velho Quando não cai Quando não cai bastante gente, mano Não tem, mano Não tem Não vem bastante loot, velho Não tem nada a ver, cara Eu tô falando pra você Tem tudo a ver, cara Tudo a ver Isso aqui é lotado de loot Isso aqui, ó Quando cai gente aqui Achei a chave aqui, mano Na vila Salve Marcos Valeu por deixar o like aí, Marcos Troyer Ai, rapaz O famoso tropper Não tem nem pra que que eu peguei essa M24 aqui, velho Esse fire evoluído, que isso, pô, que isso Isso aqui é o M24 aqui, velho Que isso, velho É doido, velho Não é eu não, mano É o Tenente Esse aqui é o Babadir O famoso Babadir Esse aqui, ó Fortnite Ou Babadir Fortnite Ou Babadir Ô Tenente Olha aí, velho No colete não, Tenente Ah, não quer jogar Jacer, não, velho Ah, mano Eu só queria um abelio, mano Arruma um abelio aí pra mim, velho Senão eu vou ficar triste Calma aqui, calma Ô, calma Calma, velho Calma Espirrei, velho Aqui Achei o M4, velho Não quero M4, bicho Dá pra mim, dá pra mim Eu tô com um silenciador de AR Alguém quer? Não Não tem isso Ah, velho Vou jogar com a C3 Não sei que se tivesse a DMR Eu ia aqui Ah, aí eu também ia querer, né, velho Fortnite ou Babadir? Babadir Mas DMR é o mesmo silenciador, pô Não é Não é Você disse pra CAR e pra M24? É É SR É SR, não DMR DMR, pô SR DMR, pô Pera, você falou pra CAR DMR é a arma de ser metamática, pô Você falou pra CAR e pra M24? M24 M24 Ah, tá Carpa Ô, bora lá Quantos de kit vocês têm? SR E R Eu tenho três Quantos de kit vocês têm? Três Eu tenho quatro Pera, mais um aqui, graxa Dois Vamos lá pegar Eu tenho a chave secreta aqui Deixa eu medir aqui Não, não vai citar meu colete, hein Vamos, bora, 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 bora Mas cadê os carros, pô? Tem nem carro aqui, mano Velho, o avião tava passando em cima Eu achei que... Eu jurei que ia vir bastante gente aqui Salve, gente É aqui embaixo Salve, Juninho Bueno Valeu por deixar o like aí, mano Tamo junto, Juninho O meu primo aí, rapaz Muito frio Tá marcado, pessoal Tá meio frio aqui Ah, eu larguei minha bike lá, velho Muito longe, eu vou voltar, não Tá meio frio Tá meio frio Pra gente ir lá no trem, não é? No trem Oi A gente vai achar um carro ali, ó Já achou Tô com a chave Tô com o que é por causa do fone Ah, mas quem é que tá com a chave pra ver isso? Tu nem é otário Quem é que tá com a chave? Cardos humild, velho Né, mano? Vamo que cair logo Ah, para Não era assim, não era assim Alguma coisa tinha naquele lanche Que fizeram mais cedo Tinha açúcar Ah, então era na coca, então, pô É Me deixar meio agitado Ó lá, o Tenente tá aí em busca do carro ainda Ele tá louco Tem um trator aqui, Tenente Bora, bora Agro Boy É Ah, agora é pop Véi, tá meio frio, né? Ah, tá friozinho Tomar gás e gole agora Putz, só o gás aqui, véi Deixa o mochilão aqui, rapaz Aqui, ela Boa Ó a T4 aí, cara Mas nada de bom, véi E esses kits aqui de volta Nossa, véi, tá tudo cheio Eu não vou precisar de 4x Coitado, Tenente vai chegar aqui Tem mais nada, véi É Preciso de mais munição pra, pra, pra Beril, mano Chobou pra mim Mano, tem uma, não tem uma VSS? Tá, porra Tem Meu Jesus Que traíra, véi Cadê o carro do Tenente? Assinou, assinou Tá ligado, né? Cadê o carro? Assinou Olha Ele assinou Volta aqui Volta aqui Volta aqui Ele veio com o carro do ovo Graxa, ele ficou Bora, bora, bora Vai, bora Vai, crença, vai, bora Foge, foge, foge Foge, foge, foge Foge, foge Vai, 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 crença Ai Ó, ele do colete, porra, Tenente Do colete de novo, Tenente Tem de usar o kit, viu Ah, véi Ele tem o colete de uma perna, pô Ué, colete 3, ele adora Mano, não pode ver o colete 3, mano Ele quer miar meu colete Eu preciso de munição, pô Nossa, véi Tô levando muita coisa Ah, não, Tenente, você tá pedindo, Tenente Você tá pedindo, Tenente Pare de criar vocês dois aí, véi Vai, vem, vem Só tu que o papai Graxa tá aí, senão eu tenho apanhado Ah, é, né Vambora O que é aquele mandagem aí? Atiraram no meu colete Eu tenho, eu tenho, corre aqui Corre aqui, corre aqui Bora, 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 bora Tem, 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 tem Tem mandagem aí pra dropar? Tem Pera aí Obrigado Bora Viu só, Tenente? Essa é, é sim Faz uma linha aí, faz uma linha aí Olha a linha branca aí Não tá, então vou seguir a linha Nossa senhora, não está longe Vou seguir a linha branca Eu fiz a linha Achar um carro, já para Por esses carros Eu tô tomando um perico Pega essa rua aqui, ó Principal Tem que passar a ponte? Não Ainda não, não Ainda não, pelo menos Porra Um carro do mundo Olha, só um na cabeça E não tem gente, ó Já era Vocês nem estão olhando para o lado Ver se tem carro, né? Eu tô procurando Eu também tô Ali, ó Outro carro do ovo Outro carro do ovo? Não marca outro carro igual, velho Não é possível Como é que você tá sem gasolina, pô? Alguém trompou aí, hein? Dropa a bandagem pra mim Curando o carro, por favor Que te veja Pera aí Valeu Outro carro do ovo na frente, mano Eita, pega Mano, só tem carro do ovo Ali é o quê? Ali é um carro Ali é carro? Ali é carro Ali é carro Dar um tiro de carne Não Você quer essa rua aqui? Vai dar bom? Vai, vai Tá aí reto Olha o cara bugando aqui, mano Olha o cara na frente Na frente Calma, calma, calma Vai na rua, vai na rua, vai na rua Da frente Da frente Bala, treino Bala dele Parou aqui? Sei lá, mano Você não viu o cara, não? Eu não vi, mano Eu vi, eu vi Ele foi pra lá, pô Tava de moto? Sim, foi pra lá Bora subir, hein? Eita Fora lá em cima já Aqui foram pelos 60 Tô vendo Na pedra, aham Trai da pedra Mano, eu não tenho arma pra trocar de longe não, tá? Ah, ele tem um carro lá, ó Tem outro meio aqui, assim, ó Eu não tenho arma pra trocar de longe Ó, os cara vai ruxar, os cara vai ruxar Será? Aham Tomou uma lá? Tô vendo, tá aqui perto, ó Tá bem aqui na frente, já, mano Vai Tem que ter uma pedra ainda Ah, mano Vem, 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 vem Deixa, deixa, deixa Deixa que eu clico, deixa que eu clico Deixa que eu clico Dá cover aí Tem um aqui perto, tem um aqui perto Não, você já foi usar Puxando do outro lado Ah, mano, que mentira, véi Tá aqui, tá aqui Vai tomar costa vocês, mano Ó o cara aqui Caramba, meado, só ruxar, só ruxar Só ruxar, Light Tem um atrás do tenente ali Vai entrar aqui na porta Vai entrar aqui na porta Entrou, entrou Quem tá de revaios? Eu Que isso, Light Porra Tava sem arma na mão Impressão, mãe Não dá pra trocar com Com o squad, pô Tem que tentar levantar alguém Mas o cara já tava ali, pô Não tinha nem como Não, o que eu O que eu miei é sim, pô Dá pra ter derrubado Que nem tu derrubou, mano Não, vamos trocar com os outros Dá pra ter dropado o kit ali, pô É, mano Tinha um cara aí do lado de vocês, porra Eu tava com o kitão, dava tempo Rapidão O cara tava no aberto ali, velho Como? Salve, Marcos Valeu por deixar o like Salve, Carlos Grazi Valeu por deixar o like aí, mano Nem viu o cara lá Calma aí, pô Tava emocionado O que é isso? Não, hoje tem um problema Tem um problema aí no... No lanche? No sistema O sistema operacional aí Tá modificado Se instalou outro É, pô Não era assim Ele tá... Ele tá emocionalmente abalado Com alguma coisa Alguma coisa aconteceu Foi o graxo Não, foi eu não, mano O cara comprou a roupinha nova O que é isso na cabeça desse cara, mano? O cara tá com um cone na cabeça? Um chapéu de bruxa Vai, bota... Bota... Oh, Light Light Fala Fica bravo não, porra Bota a dancinha Pra gente ir andando atrás Fala com nós Fala com nós Fala com nós O cara ficou Tem alguém me travando Ó, o cara tá fazendo também Vai indo, vai indo reto Vai reto, vai reto Eles tão vindo atrás, eu acho Cadê o spot? Dá com medo Dá pra ir lá, hein? Nossa Aqui é o quê? Aqui é o cinema, será? É Vai lá Tem dor nas costas Você é louco Eu sei lá, você é você Eu sei lá, nós Eu sei lá, é o que isso Vai ter que ir atrás Eu sei lá, eu sei lá Eu sei lá, é o que você Um squad, parece. Duas. Duas squads. Os caras foram lá pra frente. 6x da M4. 6x da M4. 6x da M4. 6x da M4. Coisa boa. É, eu tenho uma 4x sobrando, alguém quer? Tudo boa. Vai querer, Júlio? Tudo de boa. Júlio pra ir fora. Passei direto. Ah, achei uma M249, mano. Vou jogar com ela. Passei direto. Passei, olhei. Passei. 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 Bora pra riba? Olha a coisa Olha o cara aqui Dois caras ali Morreu direto, cara Vamos lá no amarelo? Bora Vem, vem Júlio, vem Júlio Debaixo do carro, debaixo do carro Qual caro? Não, tá não, tá não Tá em outro pixel já É morto, né? Salve Mike, só de boa, mano Valeu por deixar o like aí Era morto, pô, era um morto Sim, era um morto, mas tem outro aí Não, finaliza não, pô Finaliza não, pô Arquei Pega cover Casa frente, casa frente Boa Levantado Toma Toma ali Valeu Mike, por compartilhar a live aí Salve Cauê Já rila, já rila Eu tenho, chega aqui em mim Chega aqui em mim Chega aqui em mim Chega aqui em mim Viu? Sim, valeu Valeu Salve, e aí Cauê? E aí Cauê? Valeu Sim, valeu Salve, e aí Cauê? Mano, jogar de kitão é muito bom, véi Salve, né? Salve pra caralho Só que o ruim é isso O ruim é isso aí só, mano De ter que ficar Tem que pegar mochila de tática Ah, mas eu me enrolo tudo com aquele trem lá, mano Eu nem consigo puxar a arma depois Eu nunca nem joguei com aquilo lá E aí Cauê? Cadê a Amanda? Olha eu Isso Olha a graça Pra ver tem uma barba ali do lado, véi E tem de diferente Essa barbona aí, véi Preciso arrumar mais um kit, véi Pega aqui, pô, eu tenho 7 Porra Dá 2 aí, pô Vou dropar 3 Olha nada Não, pode deixar, pô Eu tenho bastante aqui já Pode levar Oxê Eu troco, eu tenho uma 8x Se alguém tiver uma 6x, eu troco Eu tenho uma 6, mas é pra me usar na coisa, pô Na DMR? Na coisa? Que coisa? Na Rambo? É Ah, beleza Ó, o kitão não dá pra levar no bagulho Não dá pra levar, pô, o kitão no equipamento tático mais Tô louco Aham Acho que é só a arma agora Já teve pensado que ia ficar muito roubado Aham Ih, é né, eu acho Sei lá Sei lá o que, Cauê Ah, tá Tinha um da logo Deixa colete 2 aí, tô precisando Também preciso de colete 2, mas o meu tá Tomado um tiro Achei a chave aqui Tem bagulho de perto aqui pra? Tem, sempre tem Então olha aí no opa então Meu pingado, meu pingado Tem carro aqui pra frente, mano Acho que tem essa rua aqui, ó Tem carro Hum, essa casinha é boa, hein Falou que ia sair e saiu Aí sim Defedido Minha mão tá começando a gelar, velho Congelar A minha também, velho Não tem como jogar de luva, mano Não E casaco é foda porque ele trava no mousepad É Ah, tá Eu já deixei até a porta encostada ali já Porque eu imaginei que ela ia vir aqui Ainda não Silenciador de AR Se alguém quiser aí, tiver de mini, SKS, sei lá Pega pra mim, por favor Sem espaço, irmão Tô sem espaço, pô Sem tempo, irmão Tô sem espaço Ah, vou tacar fora essa 6x aqui Se quiser, pega ela aí também Vou pegar, vou pegar Dá 8 e dá 8 Até aqui Tô precisando de espaço, mano Pra cima Bora pegar aquele carro lá Colete 2 aqui, ô Mandar de cima, lá Ninguém pegou pro cara, velho Ah, mano, eu tentei, mas não deu certo, não É Já sei, deve tá na... Sorveteria ou... Na mãe Uai, sozinha? Como assim, pô? Vai lá, vai lá De novo esse ferrocha aí Nada a ver, cara, velho Nada a ver, cara, velho Já vieram aqui, mano Mas já abriram aí? Já Deixa eu ver no mapa onde é que tem outro lugar Bora, bora Não, dirije aí, pô Dirije aí Caralho, velho Tudo ocupado, não tá dando Ainda vai se trompar com esse ferrocha aí, tá? Agora é só aqui, mano, mais perto Não pensa não, velho Pega aquela ponte Tem aqui pra cima, tem aqui, ó Agora sim Mano, não joga a chave não, pô Vai que passa por lá Tiro na esquerda Passa nessa ponte então, Tenente Maior, tem que dar a volta aqui, ó Por causa da cidade, ó Muito cara ali, ó Não, não para pra trocar não Relaxa Eles estão trocando lá Eles estão trocando lá Um squad lá já Ai! Salve, manda! Olha ela aí, otário Bora fechar essa ponte aqui? Bora Olha o avião do Golag Coleta Olha o cara aqui Vai, acelera, acelera Tá vindo de carro atrás Vou ter que parar o carro, mano Eu tô em... Tá parando uma pedra aí, sei lá É outro carro, pô Tá passando Bora passando aqui, mano Vai ser, vai ser tomar Sanduichado Olha, olha o Golag, olha o Golag ali Os caras do Golag, mano Vem pro carro, Tenente Estou em uma casa Estou em uma casa Estou em uma casa Marca, só marca Ficar os caras do Golag aí na frente Valeu, manda, compartilhar Compartilhar a live aí Eita porra Mal maculado, mal maculado Vem cá lá já Para aí, para aí Olha esse morro aqui, velho Ó, smoke na direita, lá atrás, nas costas Tô sem capa, velho O cara acertou o meu capa, velho Com o carro andando Cara na esquerda também, tá? Tem muita gente aqui, velho Vamos pegar essas casas aqui logo Gente, tira aqui, cuida Não espera você ir fechar A outra Ah, tá limpo, pô Vem aí, tira aqui Tira aqui, mano Tira aqui Salve, Eduardo Sfran Valeu por compartilhar a live aí, mano Tamo junto Entra em birico Sobrando aí pra trocar, por favor Eu tenho um pouco também Eu tenho um aqui, ó Pega aqui Valeu, mano Preciso de um capa, pô Arruma um capa a dois aí Cheguei na outra ali Oh, Jeff Espera aqui, chega aí Tira aqui, ô Tira aqui o rendinho Valeu Acho que tinha visto um aqui, ó Não Ah, não Três kits aqui, velho Aham Graúdo, né? Caralho Peguei nove Eu, né? O que tá acontecendo aí, porra? Vamos parar de briga aí, porra A live aqui é de família, porra Ó lá, ó, o carro lá, ó Provavelmente os caras vão ter descido, eu acho, hein O morro Tá vendo o cara aqui, hein? Tô tentando finalizar um Caralho, finalizar não, velho Carro Ó o carro passando 150 Carro do ovo Quase capota Salve, John Tamura Valeu por deixar o like aí, mano Parou Tá aqui, tá aqui da minha frente Tomou muito Quem fez essa granada? Eu Foi lá Ela parou aqui na frente, velho Pode ter ficado um Pode ser fake, é fake, pode ser, cuidado Pode ter ficado um Parou nas casas ali, velho Foi não, foi embora Passou Tá aqui na frente, ó Parou ali, ó Dois Meu Deus, olha os caras Matou o cara, mano Matou o cara, vocês aí Boa Eu não tenho arma pra longe não Aí tem cara chegando de moto aqui, mano Puxa, roxa nos caras Puxa, roxa nos caras Faz granada nessa smoke aí, ó Pera aí, eu fiz uma bang lá, fiz uma bang Puxa nos caras Puxa nos caras Puxa nos caras Puxa nos caras Pode ter levantado o outro aí Ô caramba Nossa, cara bom Só dá corre pra me voltar Vamos botar Já arrelo o kit rapidão Tem que estar na arvore que derrubou o outro Nossa velho Corre pra trás, Tenente Abri um cada lado Um de lá 2-2 Falta um Revive Ah tá É kit aqui, bom Acabou a bala mano Ainda bem que o cara trouxe bastante Isso é coisa Que isso pô Eu acho que os cara não esperava que eu estaria de M249 Kitão Nunca Coitado Coitado os cara Salve a maia velho, você é louco Não, era 3, não era? Dois Nossa velho Os dois estavam de revive, será então? Não, era só o... Ah, ele tinha levantado o outro cara Ele tinha levantado o outro cara então? Não, não Não levantou Mano, eu deitei em um quando cheguei Sim, ele ficou deitado Sim, ele ficou deitado e o cara derrubou o Light Depois derrubou eu Um cara só? Sim Cara aqui Cara aqui Cara aqui Cara aqui Cara aqui Putz, eu atirei sem querer mano, era pra marcar velho Eu que marquei a mão Esquerda, esquerda, esquerda Passando a minha esquerda É o de moto Meu amigo dele no fundo Foi direto, foi direto, é outro isso aqui Boa Cara, a moto vai parar aqui na frente Passou Tomou um, tomou duas, tomou três Nossa, não cai não Perdi o M24 aqui mano Silenciador de DMR aqui ó Car No meu marcado velho Dois caras Alguém quer silenciador de car? Vai pra safe, vai pra safe Bora Julio, bora Julio A moto ali passando Ui, agora tomando Corre pra cá Tenente, não troca não Aqui na negativa aqui ó Pra gente não trocar no gás aí, vai ficar ruim demais É dois aqui Ih, tomei Corre aqui, toma três tiro dessa linha que não cai Porra Corre aqui em mim, cheque em mim, vou rilar todo mundo É crit não, pra você rilar? Mais rápido Caralho, não vi que tava Não tava Fora aqui em cima Valeu, valeu Relogio aí Tenente Valeu Pode ser cara do gás ainda na esquerda ali Cuidado Cuidado De ajuda Atrás da árvore Deitei Atrás da pedra o outro Peguei Boa Não foi direto não, volta um Vê se não tá de ré, vai atrás da pedra É Outro Pegou? Peguei Boa Ah, tá aqui mano Calma, calma Atrás da árvore ali na frente Ixi, o gás mano Ai Levanta eu aqui alguém Levanta eu aqui um dos dois Dropa, dropa o kit Dropa o kitão Vai, vai, vai Dropa, dropa, dropa Dropa, dropa, dropa Dropei, dropei Valeu Matou aquele cara já? Não, tá aí Peguei Peguei um ali em cima Boa Boa, boa Ah, ele tava de risco Vai E os outros, contou aqui ou não? Esse aqui foi direto, esse aqui foi direto Tô sem colete Eu tô sem capa mano E agora sem colete também Tô sem colete também, velho Peguei mais dois kits Vou pegar a Feve Moke aqui, velho Eu tô com silenciador DMR, alguém vai querer? De car? Não, não, valeu, tô de boa Tem outra aí, ó Não tem granada aqui nada, velho Uma granadinha vai precisar Pior que não Faz essa pedra, gurizada Pedra Essa grande aqui, ó Essa montanha Vou pegar a esquerda aqui, pô Tem o carro ali Tem o cara da direita também Tem o cara da direita Olha aí, olha aí embaixo ali tem, ó Mas não atira, não atira Não atira Não atira, cara Tem que pegar uma posição boa, pô Aí não dá Deixa pra nós Deixa pra nós É agora, é agora Aqui Atrás, atrás Tem cara ali, pô Marquei, 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 pô Corre pra cá, corre pra cá comigo Que tem uma negativa boa aqui, não é? Vai ficar bom, pô Vou trocar dele Nossa, caralho Eu nem vi o cara, velho Boa Cuidou a costa, gurizada Que eu vou avançar nesse cara Olha o amiguinho dele lá, pô Só mais um Tá na smoke, mano Boa Bom, finalizei outro, eu acho Mas tem outro Faz HE na smoke, Tenente Aí Boa Boa Desce pra cá Desce pra cá, Tenente Desce pra cá Vamos jogar junto Calma, calma Só vou pegar um Colher Vem aqui, Julio Vem aqui, vem aqui Vamos deixar a vida full Calma, calma Puxou aqui Rila aí Atrás da pedra Na pedra aqui na minha frente Deve ter uma granada Aí caralho Caralho Os cara tava de revive ali Eu fiquei só olhando Mano Que tão ajudou demais Tão fode Caralho Os cara deve ter ficado puto Mano Boa Aqui pra ele jogar salvinho Hã? Vamos jogar salvinho? Vamos Boa Boa Caralho Aí porra Caralho Caralho Boa demais mano Caralho Caralho Cê é louco Essa partida foi louco agora hein As três 14 Hã? Cê é louco Essa partida foi da hora, hein? Peraí, deixa eu ver que o cachorro tá latindo aqui, peraí. Cara, eu não sou de reclamar de frio, mas tive que pegar uma coberta. Mano, se alguém achar o quitão, mano, já avisa, eu vou jogar de quitão de novo essa. Você é louco, que deu bom demais, velho. Deu bom, velho. Caralho, o cara com o uniforme da Liquid, velho. Olha que louco. Vamos ver. Da Team Liquid. Eu não conheço. É time de coisa, pô, de jogo? É. Só não sei se tem de pub. A Team Liquid tem, pô. Tem? Então é jogador da Liquid, então, mano, olha aqui. Porque eu nunca vi essa skin, mano, tipo, na loja. Aqui, na minha frente, aqui, ó. Esse é branco. Mas Team Liquid é... Estados Unidos, pô. Ele deve ter comprado quando tinha evento, pô. Quando tinha bagulho de camp, pô. Sei lá, mano. Eu nunca vi, não. Olha como ele se movimenta. Ô, sumiu, cara. Movimentamento. Movimentamento. Boa, boa, Cauê. Você viu uma jogada top, hein, Cauê. Bora onde? Bora de Nolande. Bora, bora. Ô, Goroca. Bora, Goroca. Essa aqui é full treta, mano. Goroca, Goroca. Olha que é massa. Embaixo ou em cima? Vai em... Sei lá. Estão tudo meio mal, tá bom. Então vai em cima. Ué. Acho que aqui já é em cima, pô. Tem que ir a torcer pra achar uma 12 primeiro, hein. Ah, aqui é o lugar das 12. Tá do quê? 12? Nossa, tem bastante cara. Vou cair do lado pingado. É, vou cair na esquerda do pingado. Vou cair aqui, ó. Deu uma arma. Ah, véi, tá tirando, mano. Só do birico, véi. Chegou uma já, mas não caiu ninguém perto, né? Tem cara aqui do lado, mano. Eu escutei fácil. Do lado onde, Gerson? Sei lá, eu escutei fácil pra cá, ó. Tem cara aí, filho? Aqui embaixo? É, por aí. Eu escutei fácil, não tenho certeza, não. Pegar um pizinho aqui, ó. Mano, que susto, véi. O bagulho é muito alto, véi. Cê é louco, mano. Do nada o bagulho... Cê é louco, fi. Tá o cara na esquerda, ele tá gráfico. Beleza, beleza. Beleza, beleza. É, tá bem aqui no mercado ali. Qual o mercado? O vermelho. Tinha marcado vermelho aqui. Eu tirei, eu tirei. Que vermelho, cara. Você dá o tônico, gato. Mano, isso aí pra mim é laranja, mano. É laranja, pô. Laranja misturada com vermelho. Pô, Deus. Não. Não é vermelho, pô. É laranja o negócio. Aqui, aqui, aqui comigo. É eu. Ah, você é um amarelo, pô. Pira no cara aí, pô. Cara em cima? É tu, relaxa, gato. Eu achei que você era o laranja. Ele tá lá dentro ainda, tá lá em dentro. Outro molotov ele fez. Cai. Tá cheio de molotov. Vem o mercado, né? Vai ter que vir em mim. Tô, não tô indo. Ah, mano, eu dei um tiro de 12 no cara, não cai, velho. Levanta, tenente, levanta, tenente. Não, pode ir. Calma, calma, calma. Pode ruxar aqui, pô. Ele sabe que derrubou. Vai. Já era? Caralho, que nem me deu pra ver, velho. Olha esse cara, velho. Levanta, tenente, pô. Calma, pô. O cara vai ruxar aqui, tem dois aqui, ó. Ah, nem fudendo, lote. Nem fudendo, lote. Ah, velho, nem fudendo, mano. Mim pra esquerda, tenente. Meu Deus. Tem que ser rápido, pô. Descagada, graxa. Ah, aí fudeu, aí fudeu, velho. Tinha que ter que... Tinha que ter que carregado ele, pô. Não, 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 velho. Ali já tinha dado... Nossa, velho. Soltei um milésimo ali, velho. Era duas... Duas esquadras. O cara que você deitou era de outra esquadra. Uhum. Eu soltei o tenente e um milésimo faltando ali, mano. Ah, aí é f... Tem que cuidar, pô. Mas ia ganhar essa de novo. Mano, eu... Ah lá, velho. Tirou só 80 tiros de 12, mano. Será que a 12 não tá dando mais dano, não? Depende, eu defende o outro. Aí no peito? De perto? É, ui. Tá, eu tô ocupando, Lucas. O cara tá à mesma distância que eu. Ele me deu um tiro de 12, me deitou? Esse foi só o... Fragmento da bala. Certeza. Estilhasse, estilhasse. É. Ó, outra chance, hein? Bora, bora. Mesmo lugar pra nós se vengar daqueles caras. Vamos. Ó o tenente aqui, ó. Olha aqui. Olha a jaqueta dele. Ah, é. Vamos, bro. Esse mês, quando que vai ter o... Ah, eu acho. Esse mês, quando que vai ter a Twitch Prime? Eu tô feio de branco. Oi, tá branco, Mapeaga. Ele vai sumindo, pô. Matrix. Ó o tenente, tá branco. Tá. Acabou. Bora, bora. Tá frio aí, velho. Tá frio aí, velho. Tenente. Nossa, aí, pulou antes, hein? Eu passo no time, velho. Hã? No time. Não. Não, não, pô. Eu pusquei um pouco. Mas ainda vai de boa, pô. Ó o cara embaixo, aí. Agora é mais pra cá, velho. O cara tá caindo bem, mano. Ele tá bem embaixo, aqui, ó. Vou cair na varandinha dessa casa aqui, ó. Eu tô mais alto que ele. Ele também vai. O cara matou o daí de cima, velho. Não, não tá aqui, não. Ele tá ali à frente, pô. O cara tava agachado. É o que tava com a roupinha lá, pô. Que eu falei pra você. É verdade. Mas caiu um cara contigo aí, pô. Era esse aí, não era? Caiu? Não sei, era. Ele não chegou a entrar, não. Eu acho que ele viu eu e ele vazou. Tá, pode ir. Ele é marcado lá, meu amarelo. Ah, velho. Beleza. Aonde? Vai pro cantinho, vai pro cantinho. Que bom, eu tenho um kit aqui. A varandinha. Deixa o cara vir, pô. Eu só tenho uma dose, só. O que? Vem pra cá. Tá vindo. Vai pra cima, graças. Abriu a porta, pô. Sai daí. Varar a parede é fácil. O cara, varar a parede é fácil. Então, velho. Mano, eu tava deitado. O cara me acertou como, velho? Tem um cara atrás, tenente. Só pra cá. Tenente, que tinha regrax. Não, só bandagem. Pode ser. Vem pra cá, tenente. Vai morrer aí, cara. Vem pra cá, cara. Tô falando. Tá meado, pô. Como é que eu vou sair lá, pô? Ah, mano. Aí é foda, pô. O cara tá aqui, pô. Não tem como sair, não. O cara rushando, no meio aberto. Era aquela... Mano, eles estavam numa casa mais alta ali, velho. Por que eles estavam tendo visão da gente? Mais um? Que isso? O que o cara tava falando lá? Sei lá. Varar na parede é fácil. Quem que varou o cara? Foi você? Sei lá, velho. Só se foi o que eu derrubei. Bom nível. Como é que eu vou varar, pô? Serente em rocker? Só foi uma estreifada. Varar na parede. Aí é grave. E nem jogar direito pra varar a parede. Quem quer chorar, sabe, né? Arruma qualquer coisa. A frente do avião nem é tão feia assim como essa aqui, velho. Coisa feia da pega. A frente do avião? É de um avião de verdade, eu falo. Você tá criticando tudo aí, cara? Eu tô, mano. Preciso melhorar muito. Mentira. Mano... O pub, mano... Mano, o pub, pra melhorar muito, ele tem que colocar eu como parceiro deles. Aí fica bom. Você é louco, filho. Parceiro, babadinho. É visionário, né, velho? Lógico aí. Olha lá, um squad. Direitola. Eu ia falar, tem um cara com a gente, mas é o tenente, pô. Não deixa um cara. Mais ou menos. Mano, tem que ficar esperto. Eu acho que esses caras vão querer ruxar nós aqui. Coitados. Eu acho que esses caras vão querer ruxar nós aqui. Tô, homozinho. Tem coletor dois aí? Se alguém tiver, por favor. Eu não. Preciso de uma mochila, velho. Mochila uma segunda pra cá. Criou uma mira. Cadê a mochila uma que você falou? Cadê a mochila uma que você falou, velho? Eu tava ali embaixo, pô. Você não viu, não? Não. Eu acho que tava por aqui, velho. Eu acho que você mentiu. Essa ali é, filho. Ué. Eu acho que vi coisa, então, velho. Eu acho que tava lá atrás que eu tinha visto. Usou a droguinha, foi? Hum. Tem um holográfico aí, ó. Você não precisa de mira? Não, eu quero mira longa. Achei a mochila aqui. O cara tá aqui já, pô. Ah, que isso. São dois. São dois, mano. Ah, velho. Não sabe do que os caras já iam estar aqui, não, velho. Tá avançando aqui. Finalmente, vem, velho. Faz um smoke na porta aí, ô. Aí. Caralho. Vem, nem tive. Costa. Costa. Acabou. Ah, valeu. Tinha mais um Costa, velho. Nossa, eu como dei aquela M16, velho. Caralho, a gente ia matar fácil o squad se esse cara não tivesse ali, hein. Parece que já tava esperando, velho. Já tinha mais ouvidos. Então. Puxi. Puxi. Do nada esse mapa, velho. Mano, dá pra me jogar pub pelo meu... Celular. Não, velho. É tipo isso, velho. Eu tenho um controlinho, tá ligado? Aqui, essa roupinha com aquela roupinha lá do Vibe lá, ó. Essa daqui combina com aquilo lá, ó. Nossa, velho. Que viagem. O meu também dá, pô. Pelo AMD Link lá, você baixa no celular. Ela tá jogando pelo controlinho aqui, ó. Como assim? Essa tá boa. Como assim, controlinho? Olha ali, ó. Eu tenho um controlinho, pô. Que eu uso pra mexer no computador de longe. Via Bluetooth. YouTube e a Bluetooth. Ah, tá. Só que pra virar meio esquivito, porque o touch dele é bem... Aperta shift. Não, é ruim, pô. Olha que pequeno. Ponte. Bora, São Martinho. Bora, bora. São Martinho. Liste? Tá doido? Eu tô zoando, caralho. Vai, pecado. Prédio ou... Cassino? Cassino. Já vou cair em beira da escada ali, ó. Beira da escada? É, eu tô cassino na direita. Eu tô cassino. Tem a escada. Ah, mano. Eu caio direto no buraco pra dentro, mano. Não, eu caio em cima, velho. Só que tipo, se der ruim, eu já desço a escada ali. Que é inexplicável, inexplicável. Os caras tá caindo bem, velho. Mas é que eles não vão lá. Eles não vão. Vou lá pro Fred. Cassino é nossa, hein. Ah, tem uma squad. Uma squad. Eu conheci. Mano, eu vou cair pra dentro, velho. Eu vou cair no buraco. O cara tá caindo embaixo. Cai pra dentro, cai pra dentro. Eu quero cair embaixo ali, velho. Nossa, eu pôs de uma arma. Eu sei que ele tava muito fodido, meu patrão. O cara correu aí. Não deixa eu pegar a arma, não, pô. Ah, o outro aqui, velho. Mano, cadê vocês? Cadê vocês? Boa. Peguei, peguei, peguei. Deixa eu pegar esse kit aqui. Dá um cover aí pra me enrilar. Tá. Vai levar pra baixo, pra ir lá diferente. Será que esse caiu ali embaixo? Deve ser, né? Aham. Matei dois aí. Boa. Um mirafave aqui, tá mirafave aqui. Espera. Mais um M6 aqui. Split dois. Que esses caras devem ter ficado puto, hein? Mais um. Eles eram aqui por fora, mano, ó. Aham. Protege. Ainda bem que eu caí em cima da SCAR ali, velho. Já deitei dois. Preciso de munição de coisa. De quê? Quatro. Cinco, cinco, meia. Quanto você tem? Eu preciso de sete. Sete, minhas, dois. Sete tem muito. Tem muito aí no embaixo. É, ali embaixo tem uma Acer ali. Primeira da Arpa. Aqui, ó. Aqui outra Acer aqui em cima também, ó. Valeu, valeu. Escutou? Aqui do lado, né, a esquerda. Você escutou? Aham. Ó, cai aí. Cara no carro ali. Nossa, velho. Caralho, mano. Você tem aqui? Tem. Não cai, Tenente. Vai abrir a porta, hein? Estão marcando a porta, alguém? Sim, estou na porta. Entrou? Escada, 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 escada. Alguém para a escada. Subiu na escada. Hoje que está puxando pela porta do lado aqui, parece. Cuidado no teto. Oh, caralho. Porra, velho. Salve o Diney Américo. Valeu por deixar o like aí, mano. Está de boa, Diney. Tem um berico, hein? Não, o cara estourou a máquina de berico. Tem uma máquina aqui embaixo, aqui, pô. Pula aqui. Salve, Claudio Jr. Podia coisar, velho, o barulhão lá e caiu oito biricos aqui para nós. Valeu, Claudio, por deixar o like aí, mano. Opa, no prédio 1. Não quer? Não vai querer? Não, pode pegar aí, eu vou pegar depois. Obrigado. Alô, GG. Esse jogo eu não entendo nada. Como assim, manda? Por quê? Terceiro andar, terceiro andar. Terceiro andar, velho. Não tem um DMR, velho. Por quê, manda? Comemorar a festa, pô. Só um. Beleza. Valeu. Ah, tá. Ah, tem que matar os caras, velho. O que você está fazendo aí, Claudio? Você está ouvindo barulho aí? Aham. Estou tentando sacar o coisque, pô. A máquina? Deu sem estoque. Caralho, velho. Deu sem estoque. Acabou com o estoque da máquina. Tem a outra aqui que o cara explodiu. Eu acho que dá para usar ainda, não dá? Qual que foi? O cara explodiu? Fez aquele barulhão? Será que foi uma máquina dessas aqui, ó? Ela não, pô. Ou tem uma máquina de birico ali fora? Não sei não, mano. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Ah, então foi essa daí. Ela explode, mas depois ela volta. Os caras arrumam. O cara subindo ali, ó. Estou vendo, vejo. Aquilo no cinza, né? É. Costa, costa. Costa, costa. Atrás do cassino. Aham. São dois. Eu vou marcar, eles vão querer entrar aqui, velho. Marquem essa porta, eu vou marcar essa outra aqui. Mas não abriram aqui a porta, não. Cuidado em cima também, velho. Eles vão abrir aqui, velho. Quer ver? Atira lá pra fora, cliente. Aí pro lado que você tá, vai atirar. Pra fingir que você tá atirando pro outro lado. Ai, que graça. Bangou. Bang, granada. Não tem granada, velho, pra fazer ali. Nossa, muito cego. Boa. Dois morcão em mim. Dois morcão em mim. Me, me, me. Me, 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 me. Estou subindo, estou subindo. Fiquei, fiquei com o chão Fiquei com o chão Ah, tomei de 2 aqui Calma, 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 estou indo perto Calma, calma, calma Calma, calma Ah, estava ganhadinha Mano, ele tá literalmente em um, mano Ai, cara Subiu aqui Na escada Na porta, na porta Não, na outra porta Vai lá e finaliza Vai lá e finaliza Ah, velho, ele tava aqui embaixo Esse aqui tava lá atrás, cara Estou na escada, Tenente, na escada Eu atirei neles, tá? Ele tá aqui embaixo, Tenente Ele subiu aqui, na escada Caralho Usa ban... Ah, já Nossa De mini, velho Eu terminei de eu clicar Caralho, velho Nossa, eu escutei muito mal ali Eu atirei a pique, esse cara Eu acho que era outro, pô Que você escutou ali Pode ser Parecia que tava lá dentro daquela salinha Lá na portinha, né? Exatamente Eu acho que ele tava fazendo a volta ali Eu acho que ele tava lá Acho que era dois, pô Tinha entrada aí E esse de baixo O cara passando Salve, salve Valeu por deixar o like aí, mano Prisa Colou muito caro ali Por que você matou o curumim? Vai tá frio, velho Cada hora que passa vai esfriando mais Cada hora que passa vai esfriando mais, pô Como assim? É a pira do relógio Nove graus, mano Como assim, pô? Dezenove, pô Dezenove Que dezenove? Que cidade Que cidade cê tá? Mais perto do sul Tava dez Tava dez Agora Agora Vai subir pra dezenove? Será que eu ouviu errada? Olha lá, pô Dez Aonde? Aqui, ó Previndo tempo Ah, mas Mas cê tava olhando da cidade do Do coisa? Eu te cheguei lá, velho Do tenente? Estou olhando o tempo em Santa Rosa Viu? Vinte graus, mano Vinte graus? Como assim? Vai tá errado Calor aí, tenente Que nem vergonha, cara Santa Rosa, conhecido como Paulo Norte Que isso Agora tá calor Pô, onze graus Já dá pra Tomar um chimarrão lá na frente de casa Olha Pegar um Fazer um churrasco aqui, mano Passar uma carne Que isso Tomar um leite quente Que dói o dente A gente É Uma carne Um aipim É aipim? Que se chama aí? É aipim, tem Mano, nunca gostei da aipim, cara Nós chamamos de mandioca Chama de mandioca mesmo? Eu não gosto Mano Mano, mandioca é o melhor nome que tem, velho O resto é tudo invenção Tudo gambiarra, mano As coisas feias aí Tipo, mandioca é mais bonita que Macaxeira, mano Manifactor Que é macaxeira, velho Vamos, vamos Ixi, tem nada aí, velho O loot aí é Pode vosso, pode vosso Vai aí, bora aí Onde? Pô de vosso? Não, agora vai aí Pô de vosso? Pô de rosto Mas bate Me dá um cacetinho Os caras que é esse gaúcho, olha O Júlio é gaúcho, pô Você sabia não? Sim, eu sabia Mas isso aí é fresco É vergonha Vai na casa verde Ah, o cara vai lá, mano Volta, volta, Júlio, volta Volta, volta Aborta, aborta a missão Ih, meu maus bugou Não tem arma aqui, Tenente Graça, socorra Eu também não tenho arma, mano Ah Ah, eu tenho um HE, mano Já era esse cara Mas cadê o Piak? Eu não vi mais Tá aí dentro ainda Tá aqui dentro Calma aí Vou pegar ele na saída aqui Na saída da escola? Ele veio pra casa amarela Laranja É dois aqui Tem dois na laranja Mano, eu não tenho arma, mano, ainda Peraí que eu acho Tô com uma coleção de mira aqui, velho Achou um UMP aqui Calma, eu vou capturar um Vou capturar um Ah, mentira, velho Ah, é o Spark, pô É o Spark Sai daí, sai daí É o Spark, mano Ah, mano, tá atirando, velho O que é esse cara? Eu não tenho nem capa, nem colite, velho Em cima da casa, velho Nossa, mano Valeu, Spark, tomou de volta, hein Vagabubo Tava sovinho ele? Tava, mano, ele joga solo em squad Deixa eu ver Deixa eu ver O cara marotou isso, né, cara Ó, o Júlio vai lá na live do cara, mano Eu não Vamos ver, vamos ver se é mesmo O que você ia pegar aqui, hein? É 2G com o dele, pô É o quê? É 2G O quê? O nick dele? Aham Sim Não, é com 1G só Será? É, e ele joga o modo stream ativado, né, mano? Ele tava amarelo? É, joga o stream ativado Amarelo? O que é isso? Ele tá no lobby? Ele tava de amarelo? Tava Camisa amarela Hã? Então era ele? Era ou não é? Era ele mesmo? Ele tava de amarelo? Era Descontei o que ele fez comigo e o meu squad lá no cassino Ele tava de 12? Tava, mano Não, beril Ele tava de 12 e beril Como que ele subiu lá? Sei lá, mano Com a janelinha Como, velho? Ah, por aqui deve ser Por aqui, pela janelinha aqui O Gacha tá ali Ah, é, aqui mesmo Vai, tiraram pra cá? É Não, é, o cara tá tirando em mim Nossa, velho Ele já tava com a A beril nova, mano E ele tá com a roupa nova Aquela roupa nova lá Do pato lá Que eu queria comprar lá Parceiro, né Quando é parceiro do pub Já ganha as coisas diretas Assim, quando Vem coisa nova Ganha só G-Coin, só? 5.000 G-Coin, cara Se liga aqui Se liga aqui, mano Vem aqui ver a beril Ah, mano Eu acho a minha beril mais bonita Vendo assim agora Ó, aquela A beril nova A amarela Que ano, meu irmão? Eu vi Ah, é bonita, pô Ah, ela é bonita Mas eu acho a outra A minha é mais bonita, velho A gold é mais bonita, velho A gold é Mas ela é bonita, pô É da hora Sim Deve ser uma beril pintada, né É, velho Tá aqui na frente? Ah, vai se ferrar, velho Abre essa porta Tá rushando, velho Quer dar dois? Ou três? Três, pô Tá tudo rushando aqui Tem costa aí, Tenente Ah, velho Deixa eu falar que o cara já tava aqui Uma ocupação deles Cavaludo, velho Ah, mas achei que o cara tava fora, pô Do lado do muro Alô 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 Tá dormindo O Nathalie tá dormindo O Neném melhorou? Ah, tá do mesmo jeito Tá me ouvindo? O Neném tá do mesmo jeito ainda Ah, eu nem sei Eu só Eu nem perguntei pra Nathalie Só perguntei se tinha Se ela pediu pra ele tirar a raiotida Ela falou que não precisava Tá com bronchiolite de novo Não sei Não sei Ela não falou nada Então tá bom Então tá bom Tá Tchau Boa noite Boa noite Tchau 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 Amém. Amém. Alô, alô, alô. Alô. Tá no telefone. Tá vendo no mercado. Isso. Vai já, pô Cai no buraco, hein Nossa, cara Não é, tá caindo bem? Sim Os caras vão cair aqui em cima também? Vamos cair aqui em cima, pô Tem ninguém aqui em cima Mas o cara tá aí embaixo, né? Você tá aí embaixo, tem? Tá Não, fala aqui dentro Oh, my God O cara caiu direto, mano Era só um, véi O cara viu que bosta, hein, véi Só pra puxar o pé, véi Onde é que esse cara caiu, véi? Que eu não vi Eu acho que ele caiu mesmo pra trilar, véi Quer dizer que esse maluco caiu, véi? Que estranho Tem que mirar oito graxas, tem aqui Não sei não Não precisa não, né? Vai rushar aí os caras aí já Já secou o fado Vou pegar essa isso aqui também Agora não tem a máquina de refrigir aqui naquele lugar que tinha antes É, às vezes ela muda, às vezes ela anda na salinha, aqui em cima Ah, tô pronto, véi Salve, Jejão Eu não tenho um kit, você tem kit? Valeu pra eu deixar o like aí, Jejão Eu tenho um só Tem a nossa casinha Na esquerda Que merda, jejão Ah, mano Ó as armas do cara 12 Vector Nossa Então é isso, pô Vou fechar a live aqui, rapaziada Valeu, não tem ninguém assistindo não, mano Então falou aí Até a próxima live aí, rapaziada Falou Fui Fui